No âmbito do apoio para a prevenção da Covid-19 em pessoas com deficiência, a TV Surdo e a cooperativa Luana Semeia Sorrisos distribuíram kits de produtos alimentares e de higiene a famílias com crianças com deficiência. O outro objetivo destas ações é conhecer as reais necessidades destas famílias. Creio que estamos na terceira ou quarta semana das distribuições que temos feito com a TV Surdo e para hoje em especial estivemos num bairro do Albazine, desculpa, estivemos também em Moalaze, em São Damaso e viemos terminar aqui num trevo. Para nós é importante poder conhecer de perto essas histórias porque é uma história que vários de nós se calhar recebeu vídeos por WhatsApp, mas para nós enquanto cooperativa e para a TV Surdo também é sempre bom aproximar-nos de cada família e tentar perceber de perto quais são as reais necessidades. Entre os beneficiários encontramos o senhor Jabílio Basima e Hergueta Maurício. Eles têm histórias similares. Na ocasião agradeceram o gesto, encorajaram outras pessoas de boa fé a seguirem o exemplo. Agradeceram esse gesto, não termina por aqui, faz mais para outras pessoas. Estão muito contentes mesmo, porque sempre lembram de nós, que é bem de criança. O senhor Jabílio tem três filhos, dos quais um com deficiência, engraxador de sapatos na baixa da cidade de Maputo, mas devido à Covid-19, ele teve de parar de trabalhar. Estamos parados desde março. Estou aqui em casa, estou aqui em casa, estou só para dizer nada. Para inverter esta nova situação, ele apostou no negócio, mas nem sempre vai bem. Aqui em casa, às vezes a gente vende, mas agora esse dinheiro é que sempre vai para nela. A gente cai, levanta, cai. Tal como o senhor Jabílio, a dona Irqueta também se ressente dos efeitos da pandemia e como alternativa faz cestos e revende-os no mercado do Zimpeto. Não estamos vendo, é comprada. Devido à evolução da pandemia da Covid-19 em Moçambique, o presidente da República decretou estado de emergência entre 8 de agosto a 6 de setembro. Tchau. Tchau.